Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar um tutorial de coque e bola super mega fácil. Olha só o resultado. Não preciso nem dizer, né gente, que dá pra ir pra casamento, dá pra ir pra lançamento, dá pra fazer várias possibilidades com esse coque. E vocês vão ver como ele é muito simples. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar, porque sempre tem novidades aqui pra vocês. Então vamos lá prender? A gente vai desfiar levemente no topo da cabeça, vai fazer um rabo de cavalo, vai inverter e vai prender pra ficar um coque super diferente. Então vamos. Eu vou deixar essas duas mechinhas aqui pra fazer o acabamento e vou desfiar do topo da cabeça pra trás. Vou separar a franja e vou puxar essa parte aqui pra trás. O referencial, como no moicano, vocês tiram pela metade da sobrancelha. Metade da sobrancelha. Vamos colocar o pózinho. Pra quem ainda não conhece, é o duster. Vou fazer uma leve desfiada pra fazer o volume. Vocês veem como o pózinho faz toda a diferença. Eu já disse isso algumas vezes pra vocês. Eu vou colocar um grampinho aqui atrás. E agora eu vou fazer o rabo de cavalo. Vou fazer o rabo de cavalo mais alto, tá, gente? Vamos aqui. E agora eu vou virar porque eu vou inverter esse rabo de cavalo. Mas eu não vou fazer o rabo de cavalo invertido tradicional, que você coloca por cima o cabelo. Vou colocar por baixo. Então, vou virar aqui pra vocês verem melhor. Já ajeito aqui o topé. Eu vou desfiar esse rabo pra dar um volume maior e vou prender depois a ponta dele com a liguinha de silicone. Agora eu vou prender a ponta com a liguinha de silicone. Feito isso, você vai inverter e prender. E agora você vai prendendo com os grampinhos pra ficar esse coque bem bacana. E agora vamos finalizar com essa parte da frente. Fazendo ela ficar caidinha assim delicadamente. E passando aqui por cima do coque. E agora você vai ficar com muita coisa. E agora você vai ter a ponta. Gente, vocês viram como é simples? O mais trabalhoso é organizar esse penteado. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado. E um beijo e até os próximos!